Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital Pessoal, Copa do Mundo Agora, gente vibrando E uma coisa que todos os jogadores Não querem nem ouvir falar É sobre contusão E é sobre isso que nós vamos falar agora no TPM Olá pessoal, hoje aqui no programa TPM Estamos recebendo o fisioterapeuta Dr. Pericles Machado Ele vai nos esclarecer a respeito das contusões Pericles, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Prazer é meu, Luciano Que eu puder ajudá-lo, estou à disposição Pois é, nós vamos falar sobre contusões Muitos dos jogadores agora na Copa Temem esse tipo de problema Afinal de contas, nós temos o histórico De vários jogadores que foram cortados da Copa Exatamente porque tiveram uma contusão inesperada Como é que funciona isso aí, Pericles? Olha, Luciano É natural que diante de uma competição tão importante Todo um calendário desses jogadores Se vejam vinculados a esse evento E normalmente os atletas, no momento da Copa Eles estão terminando seus campeonatos estaduais Sim Nacionais Então estão num momento de alta intensidade de treino Já com uma somatória de atividade acumulada alta Fora o fator ansiedade, expectativa para um evento Que é alvo da parte deles Então isso acaba expondo o atleta a um risco maior A superação dos seus próprios limites orgânicos E por conta disso, somado ao fato de ser um esporte altamente competitivo De contato físico Essa época doando Aqui no Brasil coincide com o tempo lá na África do Sul Que é o inverno É onde incide o maior índice de lesões também No inverno Então poderia dizer que é um somatório desses pequenos fatores Interferindo na incidência dessas lesões É o excesso de treino que pode contundi-los Mas é isso mesmo? Ou você acha que de repente, igual no caso da nossa Copa Eles aí estão a mil por hora Talvez a sensibilidade, o emocional parece que não atrapalha Parece que não puxa mais esse negócio de uma contusão Com certeza sim Aqui no começo da minha explanação eu comentei de final de campeonato Ou seja, o acúmulo, o excesso Poderia traduzir isso que eu falei num excesso de atividade Buscando a melhoria da sua performance Mas não descartando isso que você mencionou Ansiedade, expectativa Os atletas que são selecionáveis Eles já sabem que são Esses atletas se veem numa situação de adrenalina Muito mais forte Do que os que não necessariamente estão cotados Então eu diria que é uma somatória de fatores Mas em especial a questão de um acúmulo de treino Excesso de treino Eles estão no final de uma temporada Onde tudo está se acumulando Treino, jogos E o corpo é uma ciência não exata Ele sofre as consequências do meio É verdade, é verdade E agora me explica uma coisa Como que a fisioterapia pode ajudar esses atletas? O que é a fisioterapia desportiva? Poxa Lu, isso é uma coisa que me dá um extremo prazer de falar Porque a minha experiência maior é justamente sobre isso Eu diria que um fisioterapeuta vinculado a uma instituição esportiva O principal papel dele é exatamente o preventivo Existem N ações que a gente pode desenvolver No sentido de prevenir as lesões desses atletas Seja se envolvendo com o calendário esportivo Prevendo situações críticas a um atleta ou ao outro Material esportivo utilizado Como agora estão falando Está em voga falar sobre a bola nova É, diz que a bola está dando problema Nossa, eles estão odiando Estou nervosa com isso Estão odiando Mas é um material que não está adaptado A realidade dos jogadores que vinham treinando até então É, porque você nota que ela foi feita na mais alta tecnologia Um laboratório Justo Exclusivo para esse material, né? Agora algumas coisas que vêm diretamente relacionadas ao assunto em questão São as chuteiras Variações de cravos e chuteiras Tem chuteiras que prendem mais o pé, prendem menos De acordo com a variação do piso Se é um gramado mais alto, menos alto, encharcado Porque está chovendo Então, existem essas variações de tamanho e formato desses cravos A Luciana, por formação Eu vou puxar na memória dela Minha colega de turma Essas chuteiras o intuito é firmar o atleta sobre o gramado Só que muitas vezes ela pode travar de tal forma Propiciando a incidência de entorres articulares Tocha de joelho, tocha de tonozeiro E as lesões de menisco Justamente Em vez desse material vir em favor do atleta Algumas vezes ele pode vir em prejuízo Prejuízo, né? Exato Bom, gente O papo está ótimo Você aí que está empolgado com a nossa copa Mas agora é o recado da nossa patrocinadora Fisioforma Essa é uma ótima época do ano para você começar o seu tratamento de foto Ou rejuvenescimento na Fisioforma Para amenizar rugas, manchas, ceniz, marcas de expressão Tudo de forma segura e praticamente em dolor, gente É isso mesmo Não é um método invasivo Você vai utilizar luz intensa pulsada Radiofrequência Também laser fracionado A doutora vai ver qual que é o aparelho mais indicado para o seu caso E você vai ficar com a pele muito mais bonita e mais jovem Tem também a depilação progressiva definitiva Feita com o aparelho da luz intensa pulsada Que é mais moderno do que o laser Você pode eliminar os pelos de qualquer parte do seu corpo Que estiver te incomodando E olha, tem um detalhe, hein? Pode ser feito em peles morenas e negras Que antes com laser não podia, hein? Então tem tudo isso e muito mais na Fisioforma para você Tratamentos faciais ou corporais As meninas são ótimas, super carinhosas Além do resultado que a gente vem procurar Tem o carinho delas É como se eu estivesse vindo para a minha casa, realmente, aqui Então não tenha dúvidas, hein? Estética de resultados é na Fisioforma É só ligar em qualquer uma de nossas unidades E agendar a sua avaliação Você viu só? Basta dar uma ligadinha em qualquer unidade da Fisioforma Agendar uma avaliação Que você vai ter o prazer de conhecer todos os tratamentos bons Para você ficar mais linda do que você já é Nosso comercial e voltamos já já Há mais de 15 anos no mercado A Fisioforma proporciona melhor qualidade de vida E ótimos resultados aos clientes Isso devido aos grandes investimentos em tecnologia de ponta E em suas profissionais A avaliação me fez... Me deu uma empolgação maior ainda Para querer fazer o tratamento mesmo Podem vir, podem conferir Os resultados são ótimos Eu tenho certeza que elas vão gostar Agende a sua avaliação Se você concessionária ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu Está perdendo tempo e vendas As maiores de toda a região anunciam no maior classificado O Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês Para anunciar é só enviar um e-mail ou ligar E você que quer comprar um carro Não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu Encontre seu carro e depois vá só fechar negócio Ganhe tempo e dinheiro Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital